Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos o que? Um tutorial atualizado do aplicativo Infinity Painter, que eu tô prometendo há bastante tempo, então, sem mais enrolação, vamos lá. E se você quiser pular pra aquilo que você tem dúvida, eu vou deixar na descrição o tempo certinho que eu falo sobre cada coisa, porque esse vídeo vai ficar longo, então pula pro que você tem dúvida. Mas se quiser ver o vídeo todo, eu fico muito grato, porque, né, engajamento, tudo bom. Bom, vamos lá. Esse aqui é o aplicativo Infinity Painter, ele tá aqui. Assista um vídeo em HD pra vocês conseguirem visualizar melhor as informações, tá? Eu vou começar falando sobre o preço dele. Ele tá custando atualmente R$10, tá? É um aplicativo que você consegue usar de graça, só que ele vai ter algumas limitações em relação ao número de camadas que essas informações tem aqui do lado. Então, acho que você pode usar uma ou duas camadas, tem também alguma limitação em relação às ferramentas que a gente usa aqui, então, tem aí essa questão. Mas é baratinho, é R$10, você paga e usa pra sempre, então não é mensalidade, você paga uma vez e sucesso. E sempre tá tendo promoção, então se vocês ficarem de olho aí de vez em quando, tem gente que diz que comprou por R$4, R$6, então é bem baratinho. E eu gosto bastante desse aplicativo. Bom, esse aplicativo, ele não tem nuvem, então, assim, o que você fizer vai ficar aqui só nesse dispositivo. Se você quiser usar em outro dispositivo, aí você vai ter que comprar o aplicativo nesse outro dispositivo também, mas os arquivos você não consegue, tipo, acessar via e-mail ou alguma coisa assim, não dá. Ele fica preso aqui nesse dispositivo, tá? Então, tenha essa noção, se quiser usar em outro lugar, você vai ter que exportar o desenho pra poder você conseguir continuar desenhando em outro lugar. Bom, assim que você abre o aplicativo, ele tem essa primeira abinha aqui do Descobrir, então, aqui tem um manual que tá em inglês e é gigante, tem alguns tutoriais e algumas dicas aqui. Essa aqui é a tela inicial, que ela vai tá com um blur, vai tá um pouquinho borradinho, porque tem alguns desenhos NSFW aqui embaixo, que são coisas que eu posto no meu Patreon, então vai tá bloqueado. Mas, enfim, essa aqui é a abinha inicial, e você tem aqui as informações, os desenhos que você fez por último, os mais recentes, mas aqui do lado tem uma pastinha, se você clica, por exemplo, você pode criar aqui a pastinha, como eu criei, tem Artes do Instagram, tem Comic e NSFW, que as coisas deveriam tá lá. Pra criar uma nova pasta, você vem aqui do lado e clica nessa pastinha que tem aqui. Você vai clicar, vai aparecer aqui o nome da pasta, você pode renomear pro que você quiser. Esse maisinho que tem aqui do lado é pra você criar um desenho novo, então, vamos voltar aqui pra tela inicial pra poder a gente visualizar. Pra você criar um arquivo do zero, você vem aqui, tela em branco, aí você clica aqui, e ele já vai aparecer com esse monte de informação aqui do lado que eu vou começar a explicar agora, tá? Então, a gente tem aqui em branco, que você vai criar um arquivo sem nada, e imagem que você vai importar uma imagem da sua galeria pra poder começar a desenhar já com um arquivo pronto. Aqui nas dimensões, a gente tem as pré-definições. Você vai clicar, e ele vai te dar aqui algumas opções que já estão salvas. Então, você tem aqui tamanhos de fotografia e tal, tem aqui pra impressão, que é o tamanho que geralmente a gente usa, né? Tipo A4, A3, A2, são tamanhos bem grandes. Maior for o tamanho do seu arquivo, mais pesado vai ficar. Eu, particularmente, uso só o A4, porque a partir disso aí o meu Infinity Pender começa a querer ir de arrasa pra cima. Então, use de A4 pra baixo. Daí aqui embaixo a gente tem os tamanhos já pras redes sociais, por exemplo, pro Instagram tem esse tamanho aqui, 2160. Pros stores tem o tamanho aqui, 1080x1920, banner. Então, tá tudo facilitado aqui pra vocês só clicarem, já vai abrir o tamanho do arquivo e você começa a desenhar. Aqui embaixo vocês vão ver que tem mais algumas configurações. Como, por exemplo, papel, se você deixar aqui selecionado, você vai poder colocar aqui a cor do fundo, você pode trocar aqui a cor e tal. Eu sempre começo com o tamanho, com... Eu sempre começo com o branco, mas dou uma escurecidinha pro cinza, que acho que fica melhor pra vista, senão, né, pode arder um pouquinho, aquele branco incomoda um pouco, eu pelo menos. Aqui tem a textura, você pode já acrescentar alguma textura no seu papel, mas eu prefiro fazer isso aqui só depois do desenho já estiver pronto, então fica aí a seu critério, você pode dar uma testada. Aqui tem o modelo de cor padrão e tal. E aqui embaixo, o tempo decorrido, você pode acionar a gravação do timelapse. Aquela gravação de tela rápida, você vem aqui, tempo decorrido, tem que estar marcado. Se você não quiser fazer isso, o que acaba pesando também um pouco mais o arquivo, é melhor você deixar desligado. Mas se você quiser, se tem essa ferramenta, você seleciona e vai ter aqui tempo decorrido. Qualidade do vídeo, que você vai poder escolher, tem aqui de 720 até 4K, 1080 e tal. Então, vê aí o que você prefere, se você quer uma qualidade muito grande assim na sua ilustração, ou melhor, no seu timelapse. Mas de novo, quanto mais, quanto maior for o tamanho desse arquivo, mais pesado vai ficar e talvez ele acabe fechando, né? Então vamos prestar atenção nisso. E a resolução vai estar aqui, mostrar navegação. Então, esse mostrar navegação é aquilo que você for fazendo, então ao invés de mostrar só os traços, vai mostrar quando você der zoom e tal. Então, tem essa questão da navegação, aí se deixa acionado ou não. Eu vou deixar aqui desligado, para não comer tanto assim o RAM do nosso tablet, que senão vai explodir, porque eu estou com o Tab S6 Lite, a Samsung já está com o S9 e eu não tenho o S9. Então, tudo bom, vamos lá. Mais informações aqui embaixo. Bom, quando você for criar o seu arquivo, que vai ter aqui as pré-definições que foi a que a gente acabou de ver, tem aqui unidades. Então, a gente tem aqui o tamanho, tá? No tamanho de... Vamos colocar A4. Depois que você selecionou o A4, ele vai aparecer aqui a largura e a altura. E vai ter aqui embaixo PPI, que é a mesma coisa que DPI. Então, mantenham sempre no 300, porque se você deixar menos que isso, na minha opinião, pelo menos, o desenho pode acabar ficando meio craquelado. Então, 300 DPI é melhor. É mais... 300 DPI é igual a mais pixels, igual a mais resolução. Então, seu desenho vai ficar melhor. Não use menos que isso. Se você, por acaso, criou o seu arquivo com menos que isso, depois eu mostro como você corrigir. Mas assim, na hora de iniciar o seu desenho, ali a sua ilustração, verifica se aqui tá 300 DPI. Se tiver menos, aí você sobe. Por exemplo, se você for selecionar aqui tamanho pra Instagram, você vai ver que aqui vai tá 2060 e tal. Não tá aparecendo aqui DPI, porque ele não mostra quando você tá escolhendo comunidade pixels. Se você vier aqui e clicar em milímetros, igual tava aquela hora, tá, ó, 150. Então, aí, nesse caso, você vai e troca pra 300. Caso contrário, você vem aqui. Se você escolheu tamanho A4, esses tamanhos de folha e tal, ele geralmente já vem com 300 DPI's. O das redes sociais que vem com menos. Então, você tem que trocar. Mas, se você escolheu tamanho A4, A3, A2, A5, já vem aqui 300 DPI's. Aí, você consegue escolher qual orientação você quer. Horizontal ou vertical. Aí, você escolhe o que é melhor pra você. Vou deixar aqui na vertical pra gente criar. O papel, eu já expliquei. A questão de você colocar ali a cor do fundo, a textura, que eu prefiro colocar depois. Todas essas coisinhas estão aqui também. Então, você pode ativar ou naquela hora, no começo, na hora que você escolhe papel, ou um pouquinho depois. Então, é tranquilo. A gente já colocou as informações. Daí, você vem aqui nessa abinha Criar. Se você clicar, prontinho. Criamos o nosso arquivo e ele já tá aqui pronto pra ser já utilizado, pra você rabiscar e tal. Agora, a gente vai começar a ver as ferramentas do aplicativo. Bom, pra você trocar o tamanho do arquivo, por exemplo, vamos supor que você criou um arquivo e você tá achando pequeno. Pra você deixar esse arquivo no outro tamanho, maior, ou também, se você quiser diminuir, você vai virar aqui nessa ferramenta que parece... Parece um... Ah, como é que aquele negócio tem agulha? Parece um compasso. Você vem aqui e clica. Vai ter aqui Criar e Editar. Então, nessas duas abinhas aqui, vão estar todas as ferramentas que você vai poder usar. E eu vou explicar elas de uma por uma daqui a pouco. Mas, pra aumentar o tamanho do arquivo, você vem aqui em Editar. Vai ter aqui Redimensionar. Se você clicar, ele vai estar mostrando aqui em cima qual é o tamanho que você tá usando, que é o tamanho A4, 3.508 por 2.480. E aí, você vem aqui na pontinha, você consegue diminuir ou aumentar se você arrastar. Então, é só você fazer isso. É muito tranquilo de usar. Então, você pode diminuir o tamanho se você achou que tava muito grande. Ou, se não, você pode aumentar se você achar que tava pequeno a sua folha. Você pode aumentar sem problema nenhum. Se você der dois toquinhos na tela, ela automaticamente vai se ajustar aqui pro tamanho que você colocou pra cobrir a tela toda. Então, se você tá lá desenhando aqui, fez o seu traço e tal. Dois toquinhos na tela e a folha vai se ajustar aqui no seu tablet. Vamos começar pelas camadas, que aí eu acho mais fácil a gente seguir a ordem assim. Aqui no ladinho, tem aqui essas duas folhinhas. E essas duas folhinhas são as camadas. Então, se você clicar nela, você vai ver que tem aqui já algumas ferramentas pra poder você utilizar. Bom, aqui tem um mais, que é pra você criar uma nova camada. Então, você vai simplesmente clicar. E assim, você vai criando camadas novas acima da que você já criou. É muito facinho. Pra apagar, você vai clicar aqui em cima. E vai ter aqui uma caixinha com mais informações. Você vem aqui, excluir. Você clica, pronto. Deletou aquela camada. Novamente, clica aqui, excluir, apagou. Aqui a gente tem algumas configurações de brilho, contraste, exposição. Mas essas coisas aqui, eu não costumo mexer muito. Então, eu acredito que vocês que estão começando também não vão usar. Mas assim, tem aqui essas coisas pra poder você mexer na questão da vibração, saturação e a temperatura. Esse tipo de informação da camada, você pode mudar aqui. E aqui tem um abinho pra poder você criar uma pasta. O que isso significa? Se você tiver várias camadas, você pode colocá-las dentro de uma pasta pra ficar mais organizado. Então, você vem aqui, clica nessa pastinha aqui e ele vai criar essa pasta. Daí, pra você colocar as coisas lá dentro, é só você selecionar. Primeiro, você clica aqui pra selecionar essa camada. Depois, você segura e arrasta pra cá. Prontinho. Mesma coisa. Você vai clicar, segurar, arrastou, pronto. Agora, tá tudo organizado dentro dessa pasta aqui. E se você clicar, ela fecha e aí fica mais organizado. Caso você tenha mais camadas do lado de fora e tal, é muito tranquilo. Essa abinha, ela fica assim pra fora. Mas se você puxar ela pra cá, pronto. Você deixa ela mais aqui no cantinho e sobra mais espaço pra você desenhar. Pra você voltar, é só você arrastar de volta que ela tá aqui novamente. E se você quiser, não quiser nem que isso aqui fique, basta você clicar de novo aqui nas camadas que isso some. E aí, clicando de novo, ela aparece e aí você começa a desenhar. Um atalho pra você juntar tudo numa pasta só é fazer esse movimento de pinça. Então, você vai selecionar aqui as camadas que você quer. E aí, você faz esse movimento de pinça e pronto. Juntou numa pasta só. Mesma coisa, você vai clicar aqui com os dois dedos, vai puxar, fazer esse movimento de pinça e pronto. Você organizou tudo numa pastinha. E continuando, se você clicar aqui na camada, vai ter aqui mais algumas ferramentas que eu vou explicar pra vocês agora. Ocultar. Ocultar, você vai tirar a visualização dessa camada. Então, ela basicamente vai sumir. Então, aqui ela não tá mais visível. Só que ela tá aqui fora também. Então, você não precisa clicar aqui e vir aqui em exibir ou não. Você pode só clicar aqui do lado de fora pra visualizar ou não. Continuando, eu tenho aqui duplicar. Então, se você clicar em duplicar, você vai basicamente duplicar a sua camada. O limpar, se você clicar aqui, você vai apagar tudo que tem na camada. Então, se eu clicar aqui, apagou tudo. Dois toques, voltou. Desfez aquilo que você acabou de fazer. Mesma coisa aqui. Se você duplicar, dá dois toques, você voltou. Bom, aqui do lado a gente tem bloquear. O bloquear, ele tem uma função semelhante ao que a gente chama de clipping mask. Então, aqui são essas duas ferramentas que elas fazem coisas parecidas. Eu vou explicar pra vocês agora. Bloquear. Se você clicar em bloquear, você bloqueou todos os pixels em que você fez alguma coisa. Então, o seu traço aqui tá bloqueado. Se você começar a desenhar alguma coisa agora, ela não vai fazer efeito na tela. Só onde você já traçou. O que isso significa? Que você vai basicamente conseguir trocar a cor da sua lineart. Então, tá aqui o meu brush. Se eu passar aqui fora, não faz nada. Se eu passar aqui fora e puxar aqui dentro, vocês vão entender que eu tô fazendo o quê? Estou conseguindo pintar a lineart. Porque os pixels estão bloqueados. Então, os pixels brancos, ou melhor, os pixels transparentes, onde eu não fiz nada, você não consegue, basicamente, fazer nenhuma alteração. Os únicos lugares onde você vai conseguir alterar é onde você já riscou. Ou seja, onde tem ali a sua lineart ou a sua pintura e tal. Essa ferramenta é interessante pra você fazer essa troca de cor na lineart, principalmente quando você tá fazendo o esboço. Que eu recomendo muito que você troque a cor do esboço pra lineart. Fica mais fácil de você entender ali o que você tá passando da limpo. Ou também, tem pessoas que usam esse tipo de ferramenta pra poder fazer luz e sombra. Então, é assim que funciona pra você bloquear os pixels. Pra desbloquear, tem aqui o cadeadinho. É só você clicar. Pronto. Desfez. E você volta a conseguir riscar aqui do lado de fora. Já essa outra ferramenta aqui, chamada emoldurar, que é o que a gente chama em clipping mask, em alguns outros aplicativos. Ela tem uma função parecida. Só que, basicamente, você vai tá fazendo isso em outra camada. Quando você bloqueia, a alteração que você vai fazer é na sua camada. Já nessa outra ferramenta, clipping mask, ou emoldurar, você vai tá fazendo essa alteração em outra camada. Então, a gente tem aqui já uma camada, onde eu tô usando essa função, emoldurar, que é pra fazer aqui, deixar o olho dele azul. Então, se eu tirar a visibilidade dessa camada, você vai ver que aqui mudou a cor da minha lineart, porque eu tinha usado pra deixar o olho dele mais azul, fazer esse efeito. Então, ela tá fazendo essa mesma função que o bloquear, bloquear os pixels, só que você tá fazendo isso em outra camada. Então, você não fez nenhuma alteração permanente na sua lineart ali. Então, se você bloquear aqui, pronto, voltou ao normal. E aí, você pode fazer isso numa camada separada, caso você não tenha certeza, ou se você quiser fazer algum efeito de luz e sombra, que eu vou explicar depois também. Então, dá pra você usar essa ferramenta dessa forma. Pra você fazer isso, você vai ter que criar uma nova camada acima da camada onde você quer usar essa ferramenta. Então, a gente tem aqui essa camada, que é onde tá a roupa do personagem. Pra você usar esse efeito, você vai criar uma nova camada. Você vai clicar aqui em cima nesse mais, vai criar uma nova camada. Nessa nova camada, você vai clicar, e agora você vai clicar aqui em emoldurar. Clicando aqui, vocês vão perceber que ele tá fazendo uma setinha apontando pra camada de baixo. Então, o que você fizer aqui, vai afetar só onde tem os traços da camada de baixo. Então, de novo, a gente vai riscar aqui, e só vai afetar essa camada. Então, basicamente, é o mesmo efeito que a gente viu no bloquear os pixels, só que numa outra camada, numa camada diferente. Então, se eu tirar a visibilidade, eu não afetei a camada original. É assim que funciona. Por exemplo, eu usei essa ferramenta pra poder fazer aqui a luz no cabelo do personagem. A gente tem aqui duas camadas de emoldurar, que você pode utilizar mais de uma. Então, eu tenho uma aqui pra deixar esse clareadinho aqui, onde começa o cabelo dele. E uma outra com essa luz um pouco mais forte. Então, essas duas camadas, elas estão presas na camada de baixo, que é a camada da Line Art. Tanto que se você tirar a visibilidade dessa camada aqui, a visibilidade delas duas também some, porque elas estão presas nessa camada onde a gente tem a pintura. Falei Line Art? Acho que eu espero que eu não tenha falado errado. Mas aqui é onde está a pintura. Então, a gente tem a camada da pintura e a luz está afetando só essa camada aqui da pintura, não está afetando as outras. Então, ela está linkada com essa camada aqui. Bom, a ferramenta misturar, você vai basicamente misturar com camadas de baixo. Então, a gente tem aqui uma camada onde estão os olhos do personagem e tem essa outra camada onde está ali o cabelo dele. Deixa eu tirar a visualização aqui. Então, essa aqui está o cabelo e o rosto dele e aqui estão os olhos. Então, se eu clicar aqui na camada onde estão os olhos e clicar em misturar, pronto. Agora, eles estão tudo na mesma camada, tá? Vou desfazer porque a minha intenção não é deixar separadinho. Mas é basicamente isso que ela faz. Excluir. Você apaga a camada inteira. Emoldura, a gente já falou. Selecionar. Aqui você consegue selecionar alguma região no seu desenho para fazer a alteração, mas tem um outro jeito que eu prefiro. Então, eu não mexo muito nessa aqui. Não uso essa ferramenta de selecionar desse jeito. A gente tem uma outra ferramenta aqui chamada máscara, mas eu acho ela bem confusa. Então, eu basicamente não mexo nela. Então, também não vou conseguir explicar aqui para vocês. Mas, enfim, tem mais essa função aqui que eu basicamente acho muito confusa. Então, vou deixar para lá. Continuando agora sobre os tipos de camada. Se você clicar aqui, você vai ver que a gente tem a camada normal, que basicamente ela não vai fazer nenhuma alteração muito grande no que se fizer na sua camada. Mas a gente tem alguns outros modelos. Então, vou clicar aqui. Por exemplo, aqui na Lineart eu estou usando camada normal. Eu não faço nenhuma alteração. Já quando eu faço luz e sombra, eu geralmente faço algumas mudanças. Por exemplo, para fazer a luz, aqui na minha ilustração, eu uso a camada tipo tela. Está aqui do lado. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Não vai ficar confuso. Então, tem aqui o tipo tela, que é o que eu prefiro para poder fazer a minha luz. Tem aqui o tipo clarear também, que dá para fazer a mesma coisa, só que ela deixa um pouquinho mais fraca. Tem tela. Tem aqui algumas outras, como luz forte, luz suave, luz vívida e tal. Mas eu uso mais esse modo tela aqui para fazer luz nas minhas ilustrações. Para fazer esse sombreado que tem na minha ilustração, eu uso a multiplicar. Vocês estão vendo aqui. Então, vou puxar para cá. Então, multiplicar vai estar aqui. Então, a gente usa multiplicar para sombra. Mas você pode usar, testar outros modelos aqui, queimar, queimadura, cor mais escura e tal. Mas, geralmente, eu uso essa função aqui, multiplicar, que eu acho que fica mais interessante para as minhas ilustrações. Então, você pode testar. Tem várias opções aqui de tipos de camada. Você vai testando de acordo com o que você quer para fazer luz e sombra. Dá para fazer coisas bem interessantes. E a gente tem aqui esse fiozinho, que é basicamente a opacidade da camada. Então, se você ir puxando para cá, você vai ver que a camada vai ficando mais clara, que é a camada que a gente estava usando a sombra. Se você puxar para cá, ela vai ficando mais forte, até o 100%. Então, você vai também fazer esse tipo de alteração, até você atingir ali o que você queria. Aqui na tela, por exemplo, que é a luz que a gente tinha feito na nossa ilustração. Se eu clicar aqui e diminuir a opacidade, vai ficando mais claro. Se eu vir puxando para cá, vai ficando mais escuro, até o 100%. Então, é bem facinho de usar isso aqui também. Se você clicar aqui na camada, tem mais uma informação. Aqui nesses três pontinhos, deixa eu puxar de novo para cá. Clicando aqui, vai ter esses três pontinhos aqui embaixo. Se você clicar, você vai ter aqui essa opção ocultar ao gravar vídeo. O que isso significa? Lembra quando a gente ativou a gravação do timelapse? No caso, eu não ativei, porque o arquivo ia ficar mais pesado. Mas, quando você ativa o seu timelapse, ele vai basicamente filmar tudo o que você faz. Mas, vamos supor que você não quer que apareça no seu timelapse o primeiro rascunho que você fez. Geralmente, a gente faz um esboço inicial bem rabiscado, muito sujo, e você não quer que ele apareça. Você vai clicar aqui, ocultar ao gravar vídeo. Você vai apertar esse botão aqui antes de você começar a desenhar. Então, na camada que você não quer fazer isso, por exemplo, a camada inicial, a primeira de todas que você for fazer, marca aqui, ocultar ao gravar vídeo. Aí, essa camada inicial com o seu esboço muito feio, não vai aparecer quando você for exportar o seu timelapse, tá? Para exportar o seu timelapse, você vai clicar aqui em cima nesses três pontinhos. Vai ter aqui essa opção gravar, que não está clicado, não está selecionado. Quando você está gravando, aqui fica vermelhinho. Quando não está, aqui fica assim, branquinho. Se você clicar, vai ter aqui o tempo decorrido. Vai ter aqui a duração do vídeo. Então, vai ter aqui, sei lá, 15, 20, 30 segundos. Vai ter mais ou menos o tamanho estimado do arquivo. Lembra que a gente consegue escolher se quer em 4K, HD e tal. Então, quanto maior ali você pediu para gravar, mais pesado vai ficar. Aqui em ver reprodução, você vai clicar e vai conseguir assistir o speed draw da sua ilustração ali. E aí, é nessa abinha aqui, é vendo a reprodução que você vai conseguir exportar. Aqui tem informação do projeto, mas eu não gravei. Então, tem aqui número de traços desenhados, 2692. Tempo de desenho, 45 minutos. Então, tem essas informações aqui. Número de desfazer, 328 vezes. Então, tem essas informações aqui. Mas, como eu não ativei a gravação de tela, não vai ter aqui. Por exemplo, essa outra ilustração que eu estava fazendo aqui, do Time Avatar. Se você clicar aqui nos três pontinhos, vai ter aqui, gravar. Se você clicar, agora esse ver reprodução vai estar disponível. E vai ter aqui, 4 minutos, que é o tempo de speed draw que tem. 96 MB, que é o tamanho do arquivo. E se você clicar em ver reprodução, você vai carregar e vai abrir aqui o videozinho. Vamos esperar quantas horas ele vai demorar para abrir. Uh, já abriu. Bom, a gente tem aqui o time lapse. E aí, para você exportar isso, você vai clicar aqui nessa setinha. E aí, ela vai te dar aqui o tempo que você quer. Se você quer 15 segundos, 30, 1 minuto, tal. Ou original, que é basicamente, é um arquivo um pouco maior. Que é o tempo que você levou ele desenhando. Não vai ter os 45 minutos de desenho. Ele só vai ser um pouquinho mais longo. Mas você pode escolher aqui o tamanho que você quer. Aí, se você selecionar 15 segundos, ele vai carregar aqui. E aí, ele vai mandar para a sua galeria. Depois, se você abrir a sua galeria, vai estar lá a pastinha Infinite Painter com speed draw, speed paint. O time lapse dessa ilustração que você fez. Bom, essa caixinha que está aqui do lado, é a caixinha de referência. Então, você pode trazer imagem para cá, para poder você visualizar a referência e fazer seu desenho. Para importar essa referência, você vai clicar aqui nos três pontinhos. Será que está dando para ver os três pontinhos? Tem aqui três pontinhos. Você vai clicar. Vai ter aqui Importar. Você vai clicar em Importar. Vai ter aqui Galeria, Câmera, Arquivos. Então, você clica aqui na sua galeria. Vai abrir sua galeria. Você vai pegar ali. Vai escolher o desenho que você quer. Clicou. E ele vai te dar essa caixinha. Importar como camada ou referência. Se você importar como camada, ela vai aparecer aqui do lado como uma camada para você usar junto na sua ilustração. Se você clicar em referência, ela vai aparecer aqui do ladinho. Então, você pode trazer mais de uma referência aqui para o seu arquivo. Vai deixar aqui do lado para poder você visualizar. Então, essas janelinhas aqui são bem úteis. E aí, você consegue fazer alterações nela aqui do lado. Então, tem aqui esse iconezinho que parece um alfinete. Você vai clicar. E vai ter aqui o olhinho e a lixeira. Então, você pode tirar a visualização. Vai deixar a sua tela mais limpa. Ou, se você quiser apagar, é só clicar na lixeira. Pronto. Você deletou ali essa parte do seu arquivo. E sucesso. Vou deixar essa aqui do lado bonitinho para poder aparecer no vídeo. Se esqueci o nome do personagem de Genshin. Clicando aqui nesses três pontinhos, a gente ainda tem mais algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente tem exportar. Que é já para exportar a sua ilustração. Então, a gente terminou aqui. Clique em exportar. E ele vai te dar aqui o projeto. Você pode renomear, sei lá, o nome do personagem. Acho que é Wesley, alguma coisa. Não sei pronunciar. E aí, você coloca aqui o nome do projeto que você quer. Se você quer em PNG, tem aqui alguns outros. Tem PNG, JPEG e tal. Se você vai escolher PNG, lembre-se que aqui tem que estar selecionado plano de fundo. E aí, se isso aqui não estiver selecionado, você vai exportar como PNG e vai estar com fundo transparente. Aí, dependendo do que você fez, você vai achar que está tudo preto na sua imagem, você não está enxergando nada. Mas é que você salvou sem fundo. Então, verifique isso daqui. Ou, se você for exportar em JPEG, aí não precisa. É só ver aqui a qualidade da ilustração que você quer. Clica em exportar e vai aparecer na sua galeria. Aí, é só verificar na sua galeria e vai estar lá na pastinha Infinity Pantry bonitinho. Bom, vamos falar dos brushes. A gente tem aqui essa abinha aqui em cima. Essa abinha aqui. E aí, você tem aqui, clicando nesse lápis, uma variedade de brushes aqui. Não dá para falar sobre todos porque é muita coisa. Tem aqui os favoritos, que é onde você consegue colocar os brushes que você mais usa. Então, você arrasta para cá e aí já fica salvo aqui bonitinho. Eu, como já me acostumei, não fiquei fazendo isso. Mas, enfim, se você quiser, se você selecionar uns 10 brushes favoritos e quiser colocar aqui nessa pastinha, você pode. Você também pode criar aqui novo e criar uma pastinha sua exclusiva. E aí, você coloca os brushes que você quiser lá dentro. Então, você consegue configurar. Mas, aqui a gente tem a opção de lápis, caneta, brilho, aquarela. Os brushes de aquarela, eu acho muito interessantes nesse aplicativo. Ele tem esse efeito mesmo de aquarela. E eu acho esse efeito aqui muito bonitinho. Eu não sou tanto das aquarelas, porque, principalmente no papel, eu fico um pouco agoniado porque a aquarela faz o que ela quer. Ela não vai para onde você manda. Mas, o aplicativo tem essa ferramenta aqui e eu acho que funciona super bem. Ele simula muito bem esse brush de aquarela. Então, é bem bacana para quem curte. Tem aqui os outros brushes. Pulverizador, diversos. Marcadores. Tem esse aqui de preenchimento, que eu acho muito legal. Tem esse screen tone, que parece aquelas bolinhas de mangá, sabe? Que você vai usando. Então, você vai usando para preencher no lugar onde você quer fazer o sombreado. Então, a gente vem aqui, faz aqui, pronto. Então, tem o sombreadinho ali que você consegue usar na cor que você quer. Se quiser usar preta, para você fazer aquele efeito de mangá, que também é muito legal. Então, fica aí a critério de vocês. E testando os brushes, porque tem bastante até. Eu não acho que tem poucos brushes aqui. Eu acho que tem até bastante. Dá para fazer bastante coisa. Principalmente porque esse aplicativo é um aplicativo mais para quem está começando a desenhar. Ele é um aplicativo muito simples. Ele roda muito fácil em qualquer lugar. Então, qualquer calculadora vai rodar ele. Mas, ele não é limitado. Mas, ele é um aplicativo simples. Então, tem esses brushes aqui que eu acho ok. Se você clicar aqui em cima, nesse mais. Vai abrir aqui, pincel e comunidade. Se você clicar em pincel, você consegue começar a configurar o seu próprio brush. Você consegue criar o seu brush. Você pode criar do zero aqui. Ou você pode trazer alguma imagem. Sabe aqueles brushes que as pessoas fazem que tem o rosto de um personagem já pronto para webcomic e tal? Então, você consegue fazer tudo isso aqui. Se vocês quiserem que eu faça algo mais específico, mostrando como criar esses brushes aí. Deixa aqui nos comentários. Mas, é bem simples. Eu não vou me delongar aqui. Porque o objetivo é mostrar o aplicativo inteiro. Não só uma ferramenta. E se você clicar aqui em comunidade. Ele vai abrir os brushes que tem na comunidade do Infinity Painter aqui. E aí, você consegue ir testando eles. E escolher algum. Baixar para o seu Infinity Painter. E aí, você consegue utilizar no seu próprio aplicativo. Então, esse aqui é bem legal também. Aqui do ladinho, tem uma mãozinha. Essa mãozinha é basicamente um tipo de blender. Só que você consegue usar ele com as texturas de todos os brushes. E funciona do mesmo jeito com a borracha. Então, por exemplo. A gente tem aqui. Esse brush que eu costumo mais usar. Que é o Manga Inker. Para fazer minha Line Art. Porque ele tem uma textura mais sólida. Eu gosto mais de traço assim. Não gosto de traço muito estilizado. Com muita textura. Se você usar a borracha. Você vai clicar aqui. E as borrachas vão ter as mesmas texturas que os brushes. Então, se você quer uma borracha mais sólida. Que apaga de vez. Você pode usar, por exemplo. A borracha com essa mesma brush aqui. De Manga Inker ou Solid Pen. E você vem aqui. Quando você for apagar. Ela vai apagar tudo. Basicamente. Vai apagar certinho. Como se fosse uma borracha mesmo. Se você quiser fazer um efeito de degradê. E quer usar uma borracha um pouco mais soft. Você pode vir aqui em pulverizadores. Vai ter aqui Soft Air Brush. Que é o que eu costumo usar. Escolhe aqui o tamanho que você quer o brush. E aí você vem aqui. E ele apaga. Vou tirar esse aqui. Só que ele não apaga sólido. Ele vai apagando aos poucos. Sabe? Então, você consegue usar essa ferramenta. Para fazer algum tipo de degradê. Ou se você não quiser usar a borracha. Para deixar aquele apagado sólido. Então, a borracha vai ter a mesma textura. Que os brushes tem aqui. Aí você pode fazer outros testes. Aqui dá para fazer criações bem elaboradas. Mas essa mãozinha aqui. Que é um tipo de blender. Ela vai ter esse mesmo efeito. De você fazer esse blender com as camadas. Só que de acordo com a textura do brush que você escolher. Então, eu espero que tenha dado mais ou menos para entender. Eu geralmente não uso essa mãozinha aqui. Meus desenhos tem trabalhos um pouco mais sólidos. Então, eu não vejo necessidade de usar esse tipo de blender. Mas, de qualquer forma, eu tenho aqui a ferramenta. Agora, para você mexer na configuração do brush. Então, você tem aqui selecionado. Vamos escolher aqui a caneta. Solid Pen. Beleza. Clicando aqui nessa bolinha. Você vai mexer aqui no tamanho do brush. Aí, você pode deixar aqui até 45 e 0. Então, você vai vendo aí o tamanho que você quer. Tem o ângulo aqui. Módulo de mesclagem. Mas, de novo. São coisas que eu não mexo. Que eu não recomendo que você fique mexendo. Se você está começando a puxar o aplicativo. Claro. Você pode testar aí. E não tem problema. Depois, você volta aqui. E tem como você restaurar o padrão de fábrica. Mas, eu não fico mexendo nessas funções aqui. Eu simplesmente uso o brush do jeitinho que ele está. E se você clicar nessa última aqui. Tem aqui a opacidade. Então, você consegue deixar o seu brush aqui mais clarinho até sumir. E tem esse negocinho aqui. Fluxo. Que também vai mexer na opacidade. E tem aqui suavidade. Esse suavidade não é o estabilizador do Infinity Painter. Esse suavidade só vai deixar o seu brush com um aspecto um pouco mais... O brush vai ficar menos sólido. Eu vou mostrar aqui na prática. Ele vai ficar meio esfumaçado, sabe? Eu não gosto quando o brush fica assim. Particularmente, eu não gosto desse tipo de brush para fazer minhas line arts. Mas, ele vai ficar esfumaçado. E se você vier aqui, você volta para o zero. Pronto. O brush está sólido novamente. Que é como eu gosto. Então, aí você mexe aqui se você quiser. Deixar diferente e tal. Agora, o estabilizador, você vai ver aqui embaixo. Então, de novo. Estabilizador no Infinity Painter. Selecionou o seu brush. Solid Pen. Tem aqui essa última abinha. Você vai clicar. Vai ter aqui embaixo essa caixinha. Você vai clicar aqui. E vai abrir essas informações aqui do lado. O estabilizador vai ser essa ferramenta aqui. Smooth. 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 Não sei que eu não sei falar em inglês. Mas, você vai clicar aqui. Quanto mais forte você deixar o estabilizador, mais forte ele vai ficar. Quanto menos você colocar, mais tremido o seu traço vai ficar. Então, acha aí um... Opa. Acha um meio termo. Geralmente, deixa aqui no 30%. Mais ou menos. Um pouco mais, às vezes. 50%. Eu gosto dele mais estável nesse aplicativo. Acho melhor. Deixa aqui também menor. Então, você faz aqui as suas coisas. E com o estabilizador mais fortinho, o traço fica mais limpo. Fica mais certinho. Então, eu gosto dele ali nos 50%, 40% mais ou menos. Daí, aqui tem mais algumas configurações do brush que você pode fazer. Viscosidade. Tamanho do alcance. E traço de esmalte. Mas, são coisas que eu não costumo mexer. Eu deixo do jeitinho que está. Mas, se você quiser ir testando aqui algumas configurações. Você vai vendo aqui a questão da pressão, velocidade e tal. Eu não mexo nessas coisas. Tem aqui também a cabeça do brush. Se você quiser que a cabeça dela seja um pouquinho mais grossa. E o rabinho dela seja mais fininho. Então, você consegue fazer essas alterações. Mas, de novo, eu não mexo nisso. Se você quiser, você pode dar uma procurada aqui. Aí, vai mexendo até onde você quer. Não tem problema. Porque depois você consegue restaurar tudo de fábrica aqui. Então, vamos supor. Você mexeu, mexeu, mexeu no brush. Cagou o brush. Para corrigir o que a gente faz. Clica aqui. Tá aqui. Caneta. Solid pen. Que é o brush que você estava usando. Clica e segura. Vai ter aqui as informações. Vai ter aqui, ó. Reiniciar. Se você clicar em reiniciar. Pronto. Volta ao jeito que ele era quando você baixou o aplicativo. Então, não tem problema. Você pode fuçar lá tranquilamente. Eu não fico mexendo porque eu tenho preguiça mesmo. Mas, você pode mexer e depois clicar aqui que você reinicializa e sucesso. Não tem problema nenhum. Sobre os atalhos com os toques. Esse eu já mostrei. O desenho tá aqui. Dois toques na tela. E vai centralizar a sua ilustração. Se você fizer risco e der dois toques na tela. Ele desfaz. Três toques na tela. Refaz. Então, dois toques é para voltar. Três toques é para ir para frente do jeito que estava antes, tá? Então, você tá aqui fazendo sua ilustração. Apagou um pedaço. Dois toques para voltar. Três toques para refazer. Então, é bem facinho isso aqui. Se você usar três dedinhos e arrastar para cima. Você vai aumentar o tamanho do seu brush. Se você arrastar para baixo. Você vai diminuir o tamanho do seu brush. Eu não uso muito esse negócio. Porque eu transpiro um pouco. Então, eu começo a fazer isso. Minha tela fica toda lambuzada. Eu não gosto. Então, aqui o brush tá enorme. Não tem necessidade. Vamos deixar aqui assim. Tenta fazer aqui agora. Bem aqui no centro da tela. Vocês estão vendo o tamanho que tá o brush. E tá aparecendo ali a caixinha. Com o tamanho que ele tá. Então, eu geralmente uso meu brush. Sei lá. Dez, doze, por aí. Vou diminuir mais um pouquinho. Aí, dez. Então, tem essa função. E trazendo para o lado. Eu acho que você... É. Você muda a opacidade do brush. Então, se você arrastar para o lado. Ela vai fazer essa mesma coisa. Só que com o negócio do brush. Eu não gosto de mexer nisso. Porque eu fico lambuzando a tela. Aí, eu me irrito. E é isso. Então, eu não faço isso. Porque tem a função mais simples. Que é só vir aqui e mexer no que eu quero. Então, eu não uso. Mas, fica aí a função para você. E se você quiser a tela limpa. Você clica com quatro dedos. Você vem aqui com os quatro. Clicou. Some todas as informações. E a tela fica bem limpa para você desenhar. Mas, eu acho que o Infinity Painter. Ele já tem uma tela super clean. Não tem tanta informação aqui. Clica com os quatro dedos. E volta as informações. Então, eu não vejo motivo para usar essa ferramenta. Porque eu acho a tela super otimizada. É um dos aplicativos que otimiza melhor a tela. É o Infinity Painter. Clip Studio é uma bagunça. Ibis Paint eu acho uma bagunça também. Então, assim. Adoro esses aplicativos. Mas, eu acho que a tela do Infinity Painter é muito mais clean. A ferramenta conta gotas. Essa sim. Você vai clicar e segurar com o dedo. E aí, você vai conseguir visualizar aqui. Então, você pode ir vendo aí. Que vai seguindo a minha mão conta gotas. Essa ferramenta aqui é muito bacana. Ela funciona super bem. Vamos para a ferramenta de cores agora. Então, a gente tem aqui. O nosso seletor de cores. Se você quiser usar ele fora. Aqui dessa barrinha de ferramentas. Você vai selecionar aqui. Dois dedinhos. Você clica. E aí, você arrasta para fora. E aí, você consegue levar esse seletor de cores para onde você quiser. É só clicar com os dois dedos e arrastar. E ele fica por aqui. Eu acho que não tem necessidade. Porque ele está aqui em cima. É só clicar bem tranquilo. Então, eu não vejo porquê. Mas, se você quiser usar assim. Dá para fazer. Para jogar fora. É só você clicar com os dois dedos. Arrastar aqui para o meio da tela. Clica aqui com os dois dedos. Arrasta para o centro da tela. Prontinho. Deletou. Aqui dentro ainda. A gente tem aqui a ferramenta de conta gotas. Se você esquecer. De como que faz para usar com o dedo. Ou se o dedo estiver muito suado. Não estiver funcionando. Você clica aqui em cima. Tem aqui o seletor. Você vai clicar. Selecionou aqui a cor. Prontinho. Funcionou da mesma forma. Você pode criar uma paleta de cores. Aqui dentro dessa ferramenta do seletor. Você vai clicar aqui. E vai ter aqui esse maisinho. E aí você vai selecionando aqui as cores que você quer. E aí você clica aqui no mais. E pronto. Vai gerando as cores. E aí você vai criando. Uma paleta de cores. Aqui embaixo. E aí depois você pode clicar nos três pontinhos. E salvar essa paleta de cores. Você pode renomear essa paleta de cores. Clicando aqui. Se você quiser criar uma paleta de cores. Com base em alguma outra imagem. Que você quer trazer para cá. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Vai ter aqui abrir. Você vai clicar. Vai abrir essa caixinha aqui. Onde já tem essas outras camadas. Melhor. Onde já tem essas outras paletas que eu criei. Aí você vai clicar nesse mais aqui em cima. E aí vai ter aqui galeria. Você vai clicar em galeria. Vai escolher a foto. Onde tem ali. Uma paleta de cores interessante. Então por exemplo. Essa arte aqui. Prontinho. E aí você clica aqui. Essa paleta. E ela vai aparecer aqui embaixo. Para poder você usar as cores que você quer. E aí você consegue alterar essa paleta de cores. Que você trouxe já dessa outra imagem. Então isso aqui é super tranquilo. Se você quiser apagar. Você clica nos três pontinhos. Limpar. Zerou a camada. Clica aqui de novo. Renomear. Você cria aqui o nome da sua camada. Para começar do zero de novo. Ou vem aqui em abrir. E você vem aqui. E importa. Lá da sua galeria. E aí você cria uma paleta de cores. Em cima de uma imagem que você tiver aí. Bom. Agora vamos falar sobre as ferramentas que a gente tem aqui em cima. Primeiro que assim. Eu tenho aqui em cima algumas ferramentas que foi eu que coloquei. Então essas aqui são as que eu mais uso. E aí você consegue configurar aqui. Aqui em cima. As que você mais estiver usando e tal. Para poder você deixar fixo. É só clicar aqui. Clicando no compasso de novo. Você vai ter aqui as ferramentas. Que eu vou explicar já já algumas delas. Então vamos lá. A gente tem aqui. A ferramenta de simetria. Você quer deixar ela aqui em cima. Do lado de fora. É só você clicar e segurar. Arrastar para cá. Aqui em cima. Prontinho. Quando ela aparecer você solta. Pronto. Agora ela está aqui. Fixa. É só você já começar a usar. Clicando aqui você já começa a usar. Se você quiser apagar. Você clica e segura. Arrasta para fora. Deletou. Então é bem fácil de fazer isso. Esses aqui são as minhas. Que são a ferramenta de seleção. O balde de tinta. E esse aqui que é para arrastar as coisas. Que é os que eu mais utilizo. Mas eu vou abrir aqui agora. Para poder mostrar para vocês e explicar. Aqui a gente tem a ferramenta de preencher. Que basicamente é o balde de tinta. Então você vai usar esse balde de tinta. Para poder preencher aqui a sua ilustração. Seu desenho. Vamos criar aqui uma camada. Para poder a gente fazer isso. Então criamos uma camada nova. Para poder fazer a pintura. Não pinte na mesma camada. Onde está a sua lineart. Cria uma camada nova. Vai clicar aqui no baldinho. E aí você vai perceber que aqui em cima. Primeira coisa. Sólido. Aqui tem algumas outras formas de você fazer. Então por exemplo. Eu tenho aqui para deixar um gradiente e tal. Radial. Se você fizer isso. Clicar aqui. Ele vai ficar esse degradê. E se você arrastar para cá. Vamos tentar entender esse degradê. Puxando para cá fica mais claro. Para cá fica mais escuro. Tem um degradê. Tem um degradêzinho aqui. Para mudar esse degradê. Você tem aqui essa bolinha. E essa bolinha. Aqui é a cor onde vai terminar. E aqui é a cor na outra extremidade. Onde vai começar. Então você pode clicar aqui. E alterar essa cor. Então se você clicar aqui em cima. Vermelho por exemplo. Vamos mudar aqui para um vermelho bem forte. Então aqui o começo vai ficar nesse tom. Se você clicar nessa bolinha de cá. Então se vocês estão conseguindo visualizar. Que tem uma bolinha aqui. Você vai clicar e vai abrir. Outra caixinha dessa. Que é o outro lado. Aí você pode trazer aqui para a cor que você mais quer. Prontinho. Clicou do lado de fora. E aí você pode puxar mais para um lado. Mais para o outro. Então é assim que funciona. Esse esfumaçadinho aqui. Aí você dá um ok. Prontinho. Sucesso. Então é assim que você faz com essa ferramenta. Agora se você quiser. Só preencher com a cor sólida. Você vai deixar aqui no sólido. E aí você vai clicar aqui. Prontinho. Preencheu. Se você só clicar. Pode ser que ele não preencha certinho. Você pode clicar. E dar uma arrastadinha. Que você vai ver que ele vai preenchendo certinho. Até chegar na Line Art. Então você vai puxando isso daqui. Para ele ficar mais certinho. Mas se você puxar demais. Vai extrapolar. Então clica. E arrasta. Até preencher até onde você quer ali. E você vai puxando. Encaixou. Você vai. E encaixa no outro lado. Se você for. Se você usar. Como referência. Nenhuma outra camada. Só o que você fez. Nessa camada aqui. No caso. A da pintura. Está em branco. Então como ela está em branco. Vai pintar tudo. Se você fez aqui. Uma pintura antes. Tem aqui. Esse circulozinho. Você vai vir aqui. Na ferramentinha. De balde. Vai estar aqui. Uma folhinha só. A gente fez. Esse círculo aqui. Que está. Só nessa camada. Então o balde. Vai afetar. Só essa região. Se você clicar. Ele vai preencher tudo. Aqui na parte de baixo. Mas se não tiver. Nada selecionado. E você clicar. Vai preencher tudo. Então você vem aqui. Quando você for usar. O balde de tinta. Vê se está marcando. Assim. Duas folhinhas. O que isso significa? Que ele está usando. Outras camadas. Como referência. Para saber aonde. Vai preencher. Com seu balde de tinta. Agora sim. Você vai. Vim aqui. Puxar. E pronto. Ele vai só preencher. Até onde as linhas. Deixarem aqui. É assim que a gente usa. Essa ferramenta. Do balde de tinta. Tá? Então é bem fácil. Então a gente tem aqui. O preencher. O gradiente. Que foi aquilo que eu mostrei. Para vocês agora há pouco. Então são outras formas. De preencher. De pintar e tal. Essas guias que tem aqui. São basicamente. Guias para você se basear. Então por exemplo. Tem aqui. Rachura. Rachuras. Como o nome diz. É para você fazer rachura. Então ele não vai deixar. Você fazer a ilustração. Que você quer. Ele vai fazer. Riscos fixos. Numa direção. Tá? Eu não uso muito essa ferramenta. Porque. Esse aplicativo. Ele já tem. Essa ferramenta. Onde você consegue fazer. Formas geométricas fáceis. Então se você clicar. Assim. Ficar tremido. E você segurar. Pronto. Virou uma linha reta. Então. É muito fácil de fazer. Por isso que eu não uso. Essa ferramenta de rachura. Puxou. Segurou. Fez linha reta. Serve para qualquer forma geométrica. Então. Fez um quadrado torto. Segurou. Pronto. Ele fechou ali bonitinho. Você consegue corrigir. Caso o seu traço. Tenha ficado um pouquinho torto. E aí. Você deixa ali. Do jeitinho que você quer. Quadrado. Então. É fácil de mexer nisso aqui também. E também serve para o círculo. Se você faz o seu círculo ali. Segurou. Pronto. Ele fechou um círculo bonitinho. Apertou assim que terminou. E você consegue. Rotacionar aqui. Aqui você consegue. Mudar a grossura do traço. E aqui. O tamanho. A grossura que eu digo. A espessura do círculo. E aqui. O tamanho. Então. É bem bonitinho. Mas. Se você não quiser fazer dessa forma. Tem aqui também. As formas geométricas. Então. Você tem aqui. Linha. Retângulo. Círculo. Para poder fazer certinho. Aí. Você não precisa fazer desse jeito. Você só vem aqui. E clica. E pronto. Está feito. Aqui. A gente tem essa ferramenta de preguiçoso. Que eu achei até interessante. Se você está começando no desenho. Talvez a sua lineart. Fique um pouco tremida. Porque você não tem a segurança. De desenhar no digital. O que você pode fazer? Usa essa ferramenta. Chamada preguiçoso. Com ela. Sua lineart vai ficar bem mais lenta. Vai ficar bem para trás. Então. Você vai poder fazer as coisas. Com um pouquinho. Menos de rapidez. Com um pouco mais de estabilidade. Talvez demore mais. Para você fazer o traço. Mas ela vai ficar um pouquinho mais estável. E vai ficar assim. Mais certinha. Caso você ainda não tenha confiança. De fazer os traços e tal. Mas. Assim. Isso é uma coisa assim. Muito básica. Quando está começando mesmo. Porque eu sinceramente. Acho que isso aqui. Mais atrapalha do que ajuda. Então. Eu acho mais interessante. Você ir testando. Tentando. Até você conseguir. Para deselecionar. É só você vir aqui na ferramenta. Clica de novo. E desfez. Então. Eu acho mais prático. Vocês. Irem treinando. Essa questão de fazer o traço mesmo. E aí. Vocês já vão treinando também. Na questão da segurança de vocês. Segurança que eu digo. Em relação ao desenho. Né. Você vem aqui fazendo. Com o seu risco e tal. Se você usar o estabilizador da forma certa. Você não vai ter problema. Vai ser sucesso. E vai dar super tranquilo. Para você desenhar. Continuando aqui na caixinha de ferramentas. A gente tem simetria. Essa simetria aqui. Você pode clicar aqui. E o que vai acontecer. É que vai estar. O que você fizer de um lado. Vai aparecer do outro também. Geralmente o pessoal usa isso. Para fazer os olhos. Como por exemplo. Eu usei aqui. Então. Eu vou arrastar para cá. Você consegue arrastar para onde você quiser. E aí. Se você faz aqui de um ladinho. Aparece do outro. Então. A gente faz aqui o olho. Sobrancelha. Isso aqui é só uma demonstração. Tá. Tudo bom. A boca aqui. Mas vocês entenderam o conceito. É basicamente para isso. Assim que a gente pode usar a simetria. Você não precisa fazer os olhos idênticos e tal. Mas é mais ou menos assim que a gente usa. E aí. Se você não quiser mais. É só você clicar aqui. Você também pode fazer o contrário. Rotacionar. E aí. Tudo que você fizer em cima. Ele faz embaixo. E. É isso. A gente tem também aqui. Radial. E esse outro aqui. Que basicamente para fazer mandala. Ela faz o mesmo efeito. Mas em vez de fazer em duas camadas. Ela faz em quatro. Assim. Em X. Então. Dá para você testar. Aqui na ferramenta de perspectiva. Você vai clicar aqui. E vai ter os pontos. De. Pontos de fuga. Então a gente vai ter aqui basicamente. Dois pontos de fuga. Que você consegue alterar. Não sei se vocês já estudaram sobre esse tipo de coisa. Em pontos de fuga. Em algum curso. E tal. De desenho. Mas isso aqui a galera usa para conseguir fazer. Desenhar. Por exemplo. Ruas paralelas. Prédios. E tal. Perspectiva. Na verdade. Tudo tem perspectiva. Se você vai desenhar uma pessoa. Também tem perspectiva. Mas de forma simplificada. A gente consegue fazer. Usar essas perspectivas aqui. Para poder fazer. Traços. E tal. Deixa eu criar uma nova camada aqui fora. Linhas paralelas. E tal. E aí. Foi o que eu falei. A gente usa isso aqui. Para fazer. Ilustrações. Você pode fazer. Tipo. Usar isso aqui. Para entender. Para desenhar cenário. O background. E tal. Então. A gente está fazendo aqui. Por exemplo. Um cômodo. Amou. Então. Aqui tem. Um cômodozinho. E aí. Você consegue fazer. Seu desenho. Nas proporções corretas. Então. É assim que a gente usa. A perspectiva. Aqui embaixo. Em câmera. Você consegue usar. Essa ferramenta de giro. Que ela basicamente. Vai rotacionar. Vai espelhar. O seu arquivo inteiro. Não só a camada. O arquivo inteiro. E aí. Você vai conseguir visualizar melhor. A gente geralmente. Usa esse tipo de ferramenta. Para ver se. Os dois lados. Do desenho. Estão compatíveis. E tal. Que as vezes. Quando a gente espelha. Para o outro lado. Vê que o desenho. Está todo torto. Então. É para isso. Que a gente usa. Essa ferramenta aqui embaixo. Então. Você volta aqui. Direito de novo. Para o outro lado. Aqui embaixo. A gente tem mais uma ferramenta. Chamada navegador. Que é basicamente. Para você ver. Aquilo que você está fazendo. Só que. Num tamanho menor. Então. Você tem. Deixa aqui do ladinho. Às vezes. Por exemplo. Você pode estar fazendo. Alguma thumbnail. Ou está desenhando alguma coisa. Que vai ficar no tamanho pequeno. É interessante. Já ver. Como vai estar no tamanho pequeno. Porque você já pode perceber. Os detalhes. Que você fez aqui. No seu arquivo. Tamanho grande. Quando estiver pequenininho. Não vai dar para reparar. Então. É interessante. É interessante. Essa ferramenta para isso. Para você tirar isso aqui depois. É só clicar de novo aqui. Navegador. Deletou. Agora. Saindo do criar. Indo para o editar. A gente tem aqui o que? Ferramenta de seleção. Então. Você pode usar. Essa ferramenta de seleção. Como laço. Como varinha. Como uma forma geométrica. E tal. Geralmente. Eu uso como laço. Então. Vamos clicar aqui. Aí. A gente está selecionado. A camada. Onde tem o cabelo dele. E a gente está usando. A ferramenta de laço. Então. Você vai poder pegar aqui. Vai selecionar. A região que você quer. Selecionando. Você vai clicar aqui. Em transformar. Clicou. E agora. Você pode arrastar. O que você selecionou. É assim que a gente usa. Essa ferramenta. Tá. Clicando aqui de novo. Mais uma vez. Você vai clicar aqui. Você vai selecionar. A região que você quer. E aí. Você pode fazer. Outra coisa. Do que tem aqui embaixo. Por exemplo. Você pode isolar. Então. Você quer isolar. Essa parte aqui. Do seu desenho. Se você clicar. Você isolou. O que significa. Que agora. Ela está numa camada. Sozinha. Tá. Vou juntar de novo. Aqui embaixo. Dá para fazer outras coisas. Como por exemplo. Duplicar. Dá para excluir. Então. Tem outras opções aqui. Como por exemplo. O olho. Vamos supor que você. Eu. O meu personagem. Está com o olho fechado. E o outro aberto. Se eu quiser. Que os dois olhos. Fiquem fechados. A gente já tem um aqui. É só eu clicar aqui. Daí. Eu vou selecionar. O olho que já está fechado. Eu vou clicar aqui. Em duplicar. Eu posso já aproveitar. E espelhar. O que está selecionado. Prontinho. E você coloca do lado de cá. No caso. Não vai dar para ver. Porque ele está. Com isso aqui. Mas enfim. Vocês entenderam o conceito. Dupliquei. E agora a gente tem dois iguais. Eu vou apagar isso aqui. É basicamente assim. Que a gente usa essa ferramenta. Então tem aqui. Esse monte de coisa. Agora. Se você ficar confuso. Que as vezes. Isso daqui. Ela dá umas bugadinhas. De vez em quando. Selecionei aqui. Ah. Não era onde eu queria selecionar. Você vem aqui. Limpar. E começa de novo. Se você selecionou aqui o espaço. E aí você deu um ok. E esqueceu de fazer o que você queria fazer. Como transformar. Duplicar e tal. Vai ficar assim. E você não vai saber o que fazer. Você vai clicar aqui nesse vermelhinho. E pronto. Ele desfaz isso que você acabou de fazer. Se você clicar aqui de novo na seleção. Vai estar ainda marcado. O que você tinha deixado aquela hora. Aí é só você clicar em limpar. E começar de novo a selecionar aquilo que você quer. Se você não selecionar nada. Dá um ok. Voltou ao normal. Aqui na ferramenta de transformar. A gente consegue fazer algumas alterações. Vamos clicar em selecionar. Aqui está na seleção básico. Então no básico você vai arrastar. Aumentou o tamanho. Diminuiu. Tranquilo. Se você clicar aqui. Tem por exemplo. Âncora. Você vai poder fazer algumas alterações. Então você vai poder puxar. Âncora. Você vai poder balançar do lado que você quer. E isso aqui você consegue fazer no normal. Então enfim. Agora esse distorcer. Você vai poder distorcer. Literalmente. O seu desenho. Então você pode fazer algumas angulações diferentes. Então se você acha que vai ficar mais legal. Se ficar um pouquinho mais torto. Você vai poder diferenciar aqui. E aí tem um outro ainda. Que é arquear. Que você consegue. Dar uma distorcida maior ainda. Então vai ficar. Assim. Bem. Diferente. Você pode usar isso. Para fazer coisas propositais. Ou para ajustar o seu esboço. Quando você achar que tem alguma coisa que não está batendo. E aí para arrastar. Você volta para o básico. E aí você arrasta de novo. E é muito fácil. Então é assim que usa essa ferramenta. Aqui em editar. Vocês podem editar a cor e tal. Que de novo. É uma coisa que eu não costumo mexer. Aqui em curva. Dissolver. Eu não faço. Não uso essas coisas. O que eu uso aqui. São os filtros. Como que eu uso os filtros. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha ilustração. Daí eu vou exportar ela primeiro. Finalizada. Clicou nos três pontinhos. Exportar. Projeto. PNG. Exportou. Pronto. Agora ela vai para a minha galeria. Daí o que eu vou fazer. Importar. Vamos importar aqui. O desenho pronto. Como camada. Tá. Tirar a visualização. Então assim. Aqui não tem nada no arquivo. Você vai colocar aqui em uma camada. E aí a gente vai usar filtro nessa camada. Na camada do desenho. A gente vai clicar aqui. Vai ter aqui filtros. E vai abrir essa caixinha com alguns. Com uma variedade de filtros que você vai poder usar ali na sua camada. Eu uso às vezes a camada de grão. Cadê grão? Aqui. O filtro de grão. Para poder fazer esse efeito. Que eu não sei se vocês vão estar vendo aí na câmera. Acho que sim. É um efeito que simula um pouco o papel. Então isso aqui fica bem legal. É uma textura bem bacana para poder vocês utilizarem. Depois que vocês tiverem já finalizado a arte de vocês. Então quando a arte estiver pronta. Vocês usam esse tipo de textura. É o filtro de grão. Vai deixar esse. Vai deixar granulado. Literalmente granulado. A sua ilustração. E aí dá um efeito bem bacana. Só que esse efeito do filtro. Ele vai afetar só uma camada. A camada onde você estiver fazendo. Então por isso você tem que fazer isso com o seu desenho já pronto. A não ser que você queira usar esse efeito. Apenas numa única camada. Então aí é outro caso. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então por exemplo. Aqui na nossa camada. Onde está as cores do personagem. A gente pode fazer isso também. Opa. Vou clicar aqui em cima. Filtros. Filtro de grão. Então vocês vão perceber que. A pele e o cabelo. Tudo onde está a cor. Vai ter esse efeito. Aí você pode deixar mais forte. Mais fraco. Mas dá para fazer isso. Numa única camada. Mas de novo. Se você quiser que esse efeito esteja no seu desenho inteiro. Você vai ter que exportar o seu desenho pronto. E aí numa única camada. Que é essa camada aqui em cima. Aí você usa esse efeito só nessa camada aqui. Que no caso é um arquivo pronto. Aí você exporta de novo. E aí vai estar com esse efeito aqui na camada toda. Clicando aqui em cima no compasso. A gente vai ter essa ferramenta de padrão. Que basicamente é muito parecida com aquela simetria. Então dá para fazer mandala com isso aqui. É bem legal. Principalmente para quem é tatuador. E trabalha com esse tipo de arte. Tatuagem de mandala. Essa ferramenta aqui é bem legal. Tem aqui a ferramenta de colher. Que basicamente é muito parecida com a redimensionada. Você vai poder mudar o tamanho do seu arquivo. Tem aqui endireitar. Então se você achou que o seu desenho está um pouquinho torto. Você vem aqui. Você consegue fazer algumas alterações. No seu desenho. Então você pode fazer essa curvatura. Se você achar que o seu personagem está meio tortinho. Então você pode usar essa ferramenta. Clicando aqui no compasso. Você tem aqui a ferramenta de painéis. Esses painéis aqui. Você vai utilizar para poder fazer. Separar. Aqui. E criar a sua história em quadrinho. Então você vai conseguir fazer essas separações. E aí com essa separação. Você faz ali o seu quadro. A sua história em quadrinho. É só você puxar aqui. Os traços. E aí você consegue fazer. Essas divisórias. E aí você cria a sua página. Sua página em quadrinho. Seu mangá. Sua tirinha. Então dá para utilizar dessa forma aqui. Mas você também não precisa usar essa ferramenta especificamente. Se você quiser fazer essa separação. Essa divisória. Você pode fazer isso em uma camada normal. Então não tem muito essa questão. É bem facinho. Para você mexer nas configurações do aplicativo. Você vai clicar nesses três pontinhos. E você vem aqui em configurações. Daí aqui a gente tem algumas configurações. Por exemplo. Tema. Roda de cores. Que você pode deixar maior ou menor. Mexendo aqui na escala. Tem aqui barra de navegação. Que você pode ocultar. As ferramentas. O menu de ferramentas. Você pode deixar dividido. Eu acho mais prático deixar tudo no mesmo lugar. Que é aquele compassinho que fica lá em cima. Clicou no compasso. Daí abre as ferramentas. Eu acho mais prático assim. Seletor de cores. Você consegue deixar ele visível ou não. Tem aqui detecção de forma. Que é aquele lance de você fazer o círculo e segurar. E ele automaticamente faz a detecção da forma. Se você não gostar desse tipo de ferramenta. Você clica aqui. E aí não tem mais. A caneta S Pen. Ela tem um botão. E você consegue configurar alguma coisa para ela fazer aqui. Eu também não uso essa função. Eu deixo do jeito que está. Esse botãozinho aqui eu basicamente ignoro. E agora a gente vai voltar para a página inicial. Então você vai clicar aqui nessa casinha. E ele vai para a home do aplicativo. E basicamente é isso. Eu acho que eu cobri todas as coisas principais do aplicativo. Ele tinha dado uma atualizada. Aí por isso que eu resolvi trazer um outro vídeo. Porque no meu vídeo está mais popular até agora. De tutorial desse aplicativo. Ele estava um pouquinho desatualizado. Então o aplicativo ainda não tinha nem a função de você escolher ali o DPI da sua ilustração. Então ele deu uma atualizada recente. Eu espero que ele não atualize de novo agora que eu acabei de terminar esse novo tutorial. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais dúvidas deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês depois. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.